O que horas são, delegado? Uns três horas? Você já atirou três e meia da manhã, pai? Rapaz, eu vou... Solta o burro mesmo, né? Eu não vou falar, não, né? Porra, rapaz, tu... O cara me deu um tiro, mano. Hã? Ele me deu um tiro. Tiro do quê? Aqui, ó. O sorriso dela é embaçado, mano. Então? Esse olhar ainda... Então é matado, é de bandido mesmo, delegado. Bandido, é? Leva embora? É de bandido, delegado. Como é que faz pra me soltar daqui dentro? Esse crime mesmo... E esse tênis aí, rapaz, é sua vó? Não, não é meu. É do Nordeste, não. E da chulera, não. Da chulera? Agora aqui... Esse aqui, pai. Esse aqui, esse aqui, assim... Das duas, pai. Quem que você acha que é o mais golpício das duas? Esse aqui tem um zóio de bandido, que eu acho que você é morto pra baixo. Ah, não, velho. O filho é morto. E a nordestina aqui? Eu quero um metrador, tá bom? Quero um metrador aí, batendo tudinho. Daí que eu acertei, é minha. E atirou já, pai? Não atirou, não. Só de peteca lá no Nordeste. Senhorita já? Já. Aham. Senhorita não, né? A senhora tá... Até a senhorita aqui, sério? Eu, sim. Faz tempo que eu não venho aqui, né? É. A mãe vem atirar, tá indo lá. Logo eu faço com 24 anos, né? Então... Eu tenho a minha arma. Não, só com 25, só. É 25? 25? 25? 25? 25? Você quer andar armada? Não, tô brincando. Tá maluco? Dá arma na mão dessa menina aí? Não, eu tiro bem, tá? Tá maluco? Então é isso, fãs. Vemos aí, tá? Vemos a nossa apura na cintura. Macho nos trampos. Tava olhando algumas armas aqui, ó. Pra comprar. Tem a minha tauruzinha que eu acho que tá ali. Vou assinar o livro que a gente tá aí, né? Então, 3h30 da manhã, macho. Então é isso, galera. Essas minhas duas armas aí. Uma G2C, 9mm. E uma 380 Glock. Tô me negociando outra Glock, hein, pai. Aquela Glock vai ser minha. É de 45? De 45. É nova. É a apura. Modelo 2021? 2021. Aí. E é o seguinte, rapaziada. A gente vai tirar com uma 9mm, uma CZ. É boa essa arma? Cara, entre uma das melhores marcas do planeta, tá? Sério mesmo? Sério mesmo. Ah, mano, mas a Glock é tipo iPhone, né, pai? Isso é esteticamente legal a Glock. Você pegou a mãe, é isso mesmo. Aquela Glock pode pôr 17... A minha pode pôr 17 mais uma na agulha, é isso? Pode. Pode pôr 17. Ela vem com um bumper, né? Um adaptador. E como é que eu pôr uma na agulha assim, pôr, essa aqui? Não dá. Tem. Você vai ter que copiar, ou seja, vazia, tá, pessoal? Tá vazia, isso. Você vai copiar, colocar o carregador, copiar e depois insere mais um. Ah, depois insere mais um. Então tá em 18. Aí, exato, cara. Caraca, 18 dá pra ir pra guerra, pai. Então essa é a minha, tá no meu nome, tá tudo certinho. Correto, Glock. E hoje a gente vai testar uma CZ. Tá zero, hein? Tá vendendo aqui essa? Tem, tem a luz entrega aí. Eita, rapaz, ela vem na G16. Eu vou negociar na sua Glock. Temos um fuzil aí. E aí, menino, você vai atirar, pai? Vou dar um estilado, né? Devo ver o estilado que me deram. E tu, pai? Vai treinar também? Tá perdido aí, bicho. Vou mesmo. E aí, aquela portinha vai rolar? Você vai atirar na minha rosa, pai. Já viu minha arma? Chega aí, pra tu ver. Cadê? Segura aí. Essa é minha 9mm, pai. O que você acha? Pequenininha. Pequenininha, cara. Já pegou uma G2C na mão? Roxa? Essa tem o cão. Esquece, essa aqui é perigosa. Pra porra, hein, bicho? Pra quê? Acidente. Elas tem o cão aqui dentro, né? O precursor da munição fica aqui dentro, né? Não fica externo, como essas aqui, né? Fica externo. Ah, tem isso, pai? Não tô sabendo não, bicho. E aí, ô, Daniel? E aí, o que que faz? Ela é mais vulnerável, suscetível a disparo, do que essa aqui. Não, mas você só vai dar disparo você por tá... Vai se deixar com ela na munição, né, ó. A munição na câmara, prontinha, pro que pegue. É, eu sempre deixo a minha... Em caso de queda, por exemplo, ela é mais perigosa. Deixa a mania. É, bem mais perigosa. Por conta da... Sem ter o... Ela funciona só em ação simples, né? É como se ela já estivesse no jeitinho aqui, entendeu? É, é isso. É, é isso que eu queria. Essa aqui não, tem que... Pra você ter... Pra você ter uma arma igual a essa aqui, funcionando em ação simples, você tem que puxar aqui, entendeu? Aí, engatilhou? Pronto, agora tá engatilhado. E se voltar ao clã? Mas agora eu vou ter que tirar, né? Ah, entendi. Vou ter que tirar. Ou seja, se tivesse pra cá, não atirava. A sua, ela é como se ela estivesse assim, entendeu? Todo momento... Desse jeito ela tá, a sua tá desse jeito. Tá ligado? Esse é o... Esse é o... Por isso é a fragibilidade dela. Essa aqui, então, o cão, ele tem que vir pra trás... Pra tirar. Aí voltar pra frente. Mas eu acho que dá pra tirar com o... Com o cão aqui em cima, pai. Fica mais duro, né? É, eu atiro com o cão pra cima. O primeiro, ele faz esse movimento de retração. Aí quando vem o cão pra trás, bate na... A teórica. E aí o ferrulho vai voltar pra trás, aí ela vai passar a funcionar assim. É só o primeiro. Mas as minhas são todas assim, ó. A Taurus. E a minha Glock também, né? Cara, é do mesmo jeitinho. É a mesma coisa. É ação simples, né? Tem isso aí, pai, que ele explicou ali? Não entendi. Explica. O funcionamento é ação simples, né? Da arma, por conta da ausência do cão externo. Né? Sim. Essas armas ali. Sim. Essas são mais suscetíveis a disparos. Sim, claro. Acidência. É, o mecanismo é bem diferente. É o mais seguro que tem um 38, pô. 38 é o mais seguro que tem. Pode cair no chão que não... Não dispara. Tá vivendo, aprendendo. Então hoje você vai atirar de... Olha o tamanho disso, pô. Caralho, bicho. Tá pronto pra guerra? Tu é doida. Essa é a 44, não? 44. Então, galera, hoje eu vou treinar. Baixa. Tá ligado aqui, pai, motorzinho? Vou ligar. Tá. Fechou? Sempre que você for pegar ela, ó, pega ela com o dedo fora do gatilho, dedo retinho. Aí você vai segurar aqui, ó, fazer uma continha e verificar se não tem nada. Não tendo nada, dá um disparo pra frente e tá segura. E sempre, nunca apontar pra ninguém. Uhum. Alguma dúvida até agora? Não. Não? Então, é uma arma bem simples. Esse primeiro botão aqui, ó, eu tiro o carregador. Gatilho. Trava do gatilho. Não consigo disparar. Abaixei e eu disparo. Essa trava aqui é do ferrolho. Deixa eu botar agora, hein, pai? Pra você ver. Vamos testar se você vai atirar com a minha arma, hein? Cuidado, ó. Ó. Vai ficar aí fora. A roxinha. Meu Deus, pai, Deus do poderoso. Mesmo na cabeça. Pera aí, põe pra frente, não. Põe pra frente, pai? Pode colocar. O azul vai pra frente. É o teu carma logo, viu? Tá desarmado, não é isso? Não, tá pronta já. Eu já alimentei ela. Só meter bala. Isso. Segura na arma com o dedo fora do gatilho. Deus lhe abençoe. Pra frente. Isso. Ó, assim. Deu de certo. Primeiro. Segura. Segura forte. Homem, não acertou em nada, pai. Claro que foi sem bala. Poxa, aqui. Matou, dois. Pega na costela. Pega, hein? Na costela. Eu mirei no estômago. Porque se estômago, ele vai de comer. O delegado tá com medo, pai? Ai, cara, que engraçado. Vai pra guerra. Tá pronto. Não, não é? Eu tô com a bateria no estômago dele. Porque se pegar no estômago, ele vai de comer e morre. É, hein? Agora sem comer, morre. Pai, você vai dar a tira na minha arma agora, pai. Tu me deu duas, mas eu atirei uma. Grava aqui, Sai. Vamos fazer o teste do Goro. Então eu vou atirar com a minha arma, galera. E vamos ver quem faz melhor, hein? Olha lá. Mira lá, Sai. Dá um zoom. Na cabeça. Tem 17 tiros. Que onda. Caralho, é real bom, gente. Aqui deu vários seguidos, ó. Ah, acertou um monte aqui. Pô, rapaz, só na cabeça, é, gente. Como atirar é no peitoral, né? Eu fui mais perto que ele. Cancelou o CPF de uma vez, né? É, mas aqui eu errei. Tive erros. Mas aqui foi... Mas errei, né? É. Ah, mas aí na cabeça não dá mais ponto, né? Se for somar ponto... Tá três ali, é cinco. Agora é sua vez aqui, ó. Cabeça é dois. Só no cinco. Pois é, aí a gente tem que somar, né? Porque aqui você deu ponto demais, né? Muito ponto aqui. Aqui é menos ponto, né? Então quer uma? Vamos pegar uma branca, peraí. Só botar na cabeça, não, botar na cabeça. Tá ligado, meu ponto. Você é quanto, lá? Rapaz, ele pegou na roupa, né? Mas foi na costela, é faturada. Não, mas... Vai lá. Eu acho que eu tenho... Só mandar, pai. Pula, levinha. Levinha, né? Pagoca, pagoca, pagoca. Pura. Na cabeça, hein? Cabeçinha. Gostou de atirar na Glock? Rapaz, massa demais, cara. Levinha, né? Seus armas são bem mais... Na Glock, pode macia, né? Pô, toguei não, hein? É, tô pegando o obro. O ombreiro aí pegou na camisa, né? Quatro fora. Pegou na jugular, né? É, tá parecido, hein? Tá parecido, mas que você acertou melhor, pô. Tá mais concentrado, né? Mais concentrado. Acertei. Você já tá acostumado com a... Aquela desculpinha, né? Você já tá acostumado com a arma, tá? Que seja péssimo. Agora vamos ver, pai. Tô atirando com a pura. Olha o tamanho. Tu é doido, pô. Caralho. Só o peso dela mata o cava. Essa aqui é de treino mesmo, né? Isso aqui não serve, né? Isso, isso. Pra frente, pai. Segura firme. Não, pode segurar, meu filho. Bora lá. Calma. Pelo amor de Deus. Respira. Pegou na cabeça. Pra frente. Pra frente, pai. Essa porra. Pegou na cabeça. Pegou? Pegou. Pegou. Certinho, pô. Pegou? Botar uma praia. Pera do teu. Foi esse? É esse aí? Batei o cabo. Foi lá em cima? Foi. Vai, só não vou não. Não sei. Vai. Quero ver vocês. Eu tenho medo, né? Vai lá, pai. Vai tu. Agora se é que lambeu, eu perdi a cor. Mas eu não vou não, né? Eu vou com a pequenininha. Acabou. Acabou? Acabou. Será que? Deixa pra frente. Vai. É tranquilo. É? É tranquilo. Tá bom. É, né? Tranquilo. Mano, não dá, velho. O que você achou, pai? Porra, bicho. Você é doido. Nunca tirou com o desse, não? O cara, pra dar dois seguidos aqui, é complicado, pô. O cara tira a mira totalmente dele, não. Será que eu consigo acertar uma moeda aqui, pai? Eu já tinha acertado, lembra? Mas a questão é, será que dá pra varar um... Isso aqui, o fuzil passa isso aqui de boa? Passa. De boa a aça? De boa. Caraca, os caras queriam o fuzil mesmo pra... Pra arrebentar, né? Tem um durex pra pôr aqui? Vamos ver se consegue acertar, né? A moeda com fuzil, faz. Moeda de sem valor, ó. No cash value. Vamos ver. Então vamos ver, será que eu consigo um... Não, furar essa moeda como se fosse um... Vamos ver o resultado, não. Vamos ver se eu consigo acertar, né, de primeira. Será que eu consigo acertar, galera? Vamos ver. Chamex. Vamos ver. Vamos ver, delegado. Vamos ver quem acerta primeiro, delegado. Vamos ver se tá bom. Porra, bicho. Bora. Eu nem enxergo daqui lá, pô. Tava aqui, será? Passou muito longe, será? Embaixo, irmão. Vamos ver. Acho que eu vacilei, hein? Só nem acertado. Só nem acertado. Não doenta, mano. Ó o que que faz, pai? Cê é louco. Olha aqui. Imagina no meio do peito um negócio desse. Buraquinho. Parece que não foi nada. Ó atrás. Vira atrás. Isso aqui revira todos os órgãos do cara dentro. Hã? Revira todos os órgãos. Embaralha tudo. Caraca, pai. Então o desse acabou. Tchau. Opa, pai. O que que virou aqui, ó? Caralho. Melhor eu vou na moeda. Errei. Vai tentar? Bora mesmo, hein? Vamos ver. Vamos lá, pai. A mão aqui mesmo? Pode colocar. Tanto aí quanto assim no carregador. Aqui o senhor se sente mais confortável. Aqui não estoura a mão, não. Não. Nunca tirei cola na modéstia. Pode tirar. Pode segurar perto aqui, ó. Não tem problema. Vai, o único que eu chego na versão média. Agora foi. Pegou na esquerda, na direita Pegou na esquerda Pegou na esquerda